Meu abraço a toda a população de Fortaleza e, de um modo especial, gostaria de convidar a nossa militância da Rede Sustentabilidade no Ceará para se fazer presente na nossa Convenção Municipal em Fortaleza, a ser realizada no dia 31 de julho de 2016, às 9 horas. Na oportunidade, teremos a homologação do nome dos nossos companheiros Dima da Rede como pré-candidato a vice-prefeito e a chapa com a candidatura de Heitor Ferri, nosso candidato a prefeito de Fortaleza. É uma grande oportunidade para iniciarmos o debate sobre como melhorar a vida da cidade, sobretudo com o compromisso de que as coisas boas a gente vai manter, as coisas que estão erradas a gente vai corrigir e encarar os novos desafios daquilo que ainda não foi feito e que, com certeza, precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas e a vida da cidade, na saúde, na educação, na segurança pública, na moradia, no cuidado com o meio ambiente, enfim, tudo aquilo que a população de Fortaleza precisa para uma vida melhor. Um grande abraço!